Tudo bem conhecido. Poucos mais bons, querendo passar uns palmas para vocês. Praça para o tema. Chama-se. É da aula desta música. Só é para eles vão vir. Repricing the reality! Poucos mais bons, querendo passar uns palmas para vocês. Poucos mais bons! Poucos mais bons! Poucos mais bons. Por favor indicadores! Kopinho mais bons. Poucos mais bons. Poucos mais bons. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.